Música Que não é hidratação, na verdade é uma reconstrução Tem que ficar 40 minutos com esse negócio no cabelo, não é Vi? 40 minutos 40 Mais disso que o cabelo fica babadeiro Vou mostrar pra vocês depois, tá? Questão de segundos Apareci no salão Hoje foi dia de bem menininha Fiz depilação Aliás, depois eu quero falar sobre depilação com você, mulherada Com vocês, mulherada E o Vitor fez uma hidratação da Truss Depois eu mostro o lookzinho também, que eu amo Toda camuflada Gente, uma mulher de negócio é uma mulher de negócio, né? Ela tá ali editando o vídeo pra vocês Ó Hidratado E nada de baby, aquela escova Amei Vou mostrar o lookzinho que eu falei que ia mostrar Coloquei com essa camisetinha pudrinha Dei um nozinho E aí Amo muito essa botinha, ó Essa alto quadrado Pra combinar com o Camuflado Não tem nada de especial Assim, pra evento Nada Mas eu quis fazer Combinandinho hoje A gente tá indo pra Araras E aí Eu fiz esse look E o cabelo hidratado É outro cabelo, né? Gente, dá pra ver nitidamente A saúde Ó A saúde do cabelo Virgem Do cabelo sem química Pra o cabelo Com química É gritante a diferença Por isso que eu tô dando esse tempinho No começo do mês eu faço ponto de luz Mas por enquanto Vou deixar ele respirar Outra coisa que eu preciso lembrar vocês Dia 24 tá aí E tá chegando o farraial Eu tô aqui, ó Em contagem regressiva Mas é meu dever lembrar Que ano passado Teve gente que ficou sem ingresso Deu sold out Não espera dar sold out Tem pouquíssimos ingressos à venda Então eu vou deixar um link aqui Pra você arrastar E se ainda não garantiu Garante logo Porque então, olha Tem muitas surpresas Eu não Olha, eu mal posso esperar Não posso nem ficar falando muita coisa aqui Mas eu falei Eu tenho que alertar Porque ficar sem convite Não dá Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer E é Sem mil conquistas Mas é tão bom Vejar na boca E eu tô falando mal de você Só um tiro E eu tô para dois Jogando meu filme E o fim de mais tanto Quem aí já beijou na boca E eu tô falando mal de você 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 Olha, não é fácil editar num carro, viu? É quase um gorfo e uma edição Um gorfo e uma edição Mas eu quero muito subir hoje no feed Porque aí dá pra aproveitar a makezinha Pro final de semana Ai, ai, viu? Haja inspiração Nossa, até parece que é coisa boa Vai lá, é Não, pera Olha esse céu Todo mundo veio aqui Pra fotografar o céu A Mari pediu pra salvar o copo Ih, Maria Eu sou muito linda Tava com saudade Prontinha Ó, queria tanto mostrar pra vocês essa make Mas a luz não tá tão boa Será que dá pra vocês verem? Eu tentei fazer aquele recorte assim no côncavo, ó Consegui uma luz Ó, queria mostrar pra vocês Eu me superei muito no olho Tô bem orgulhosa E detalhe Que eu queria falar pra vocês Esqueci as minhas paletas de sombra Fiz toda a maquiagem Sem paleta Tão vendo o côncavo? Eu usei o mesmo O contorno Peguei o pincelzinho E passei no contorno Uma misturinha de blush Aqui dentro, ó Eu fiz esse recorte aqui, ó Com corretivo A única coisa que eu tinha no necessaire Era glitter Porque brilho não falta Eu amo É... E eu esqueci mesmo as paletas de sombra Então eu fiz com É... Corretivo E passei glitter Tá vendo que ficou mais clarinho? E aí passei Iluminador E o batom Mate com gloss Cês gostaram? Tá aqui na van do Open Park Eles contando várias histórias E ó Eu tentei pegar Agarrar o bof Pra tirar foto Que cês tanto pediram Foto com o boy Foto com o boy Quem falou que o boy tira foto? O boy não para Amor, tô sujo aqui Cê nem me avisou Tchau 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 trial Tchau 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 Tá gostando? Tá vendo o Lee? Lee gostou Lee! Já estou cansado de ser o remédio A curar do seu peito Quando os seus amores não se satisfaz A pessoa, a pessoa, a pessoa, a todo mundo chora Ela chora, ela chora, ela chora Ela chora, ela chora, ela chora O infernamente Tem uma boate aqui na zona Vocês são todos Olha gente, tanto tempo que eu não encontrava Eu estava morrendo de saudade de vir no show dele A ver gente ainda tem algumas coisas A ver gente tem uma boate aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto